Boa noite, não sei se vocês já instalaram o Close All hoje, mas se não instalaram é um bom momento. Vou vir aqui para mostrar dois produtos da Deuter, que é o Cargo Bag, que na verdade é uma mochila externa. Tem um fecho aqui com uma divisória, com um expansor, com alças. É um produto que tem alça para todo lado, que pode colocar uma roupa suja, um sapato. É um produto que tem alças reforçadas para todos os lados, justamente para proteger a sua mochila durante a viagem. Alça, que elas são ajustáveis, então tem como ir mais apertado. A vantagem dela é que você pode ir com duas, uma dentro da outra. Aqui é onde você coloca a etiqueta, com o seu endereço, o caso do extravi. Dentro dela está uma mochila. Talvez não dê para mostrar ela toda, porque tem muitas partições. Essa aqui é a mochila de ataque. Com essa mochila de ataque, ela é um desplante também. Ela tem um compartimento para uma bolsa de hidratação. Está até escrito H2O aqui. É para o dia a dia. Mais bolsos, mais partições. O fato do fundo ser claro, facilita para achar as coisas dentro dela. Também tem o peitoral. No dia a dia é útil para quando vai carregar peso. Bem confortável. E essa especificamente é uma Traveller 5510 SL, que é um modelo feminino, que sorte a minha. Que também tem alças para facilitar, para carregar. Toda mochila tem expansores e fitas para facilitar a vida. Essa aqui é uma partição, que é uma partição, que é uma partição, que é uma partição, que é uma partição interna, tem fitas também. São sempre para condicionar sapato, roupa suja, tudo para travar um tênis, por exemplo. Na hora de você viajar, você trava um tênis aqui, roupa suja, roupa que for molhada, alguma coisa aqui. E esse aqui dentro tem um fecho, ou seja, lá por dentro dá para acessar essa parte. Aqui é o principal da mochila, que é a parte de carga mesmo. Isso aqui é muito legal, porque condiciona a roupa e trava. Então pode abrir também. Vai colocando a roupa, travou, regulou, sempre para comprimir, para não balançar lá dentro. Então vai ficar tudo aqui. Outras partições, tudo necessário. Aqui é aquele fecho que eu tinha comentado que dá acesso à parte externa dela. Mais partições com fechos, ou independentes, para coisas pequenas. Dessa forma aqui ela fica como se fosse uma bolsa de viagem. Travou. Fechou tudo. Sempre quando for viajar, recolher essas alças bem recolhidas para não estragar. Aqui ela está como uma mala de viagem. Ela tem essa alça lateral também. Então pode carregar assim. Para despachar no caso. Para usar como mochila. Isso aqui é metal. É muito resistente. É um metal muito resistente. Não é plástico. Retira a alça. Abre o compartimento. Isso aqui dobra. Vai dobrando, 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 dobrando. Aqui tem um velcro. Para travar. Trava aqui. Põe aqui para baixo. Travou. Aqui é o sistema de regulagem de altura. No próprio site. Vocês conseguem ver como que regula. E aqui ela. Depois que trava mesmo. Travou aqui. Ela tem uma série de alças. Que é para travar sempre aqui. Isso aqui também está. Enfiado para dentro. Então ela vai ajustar as suas costas. E o corpo dela é mais rígido. Para jogar o peso sempre aqui. E é isso. Espero que vocês tenham visto alguma coisa aí. Que eu esqueci de tirar. Esse vídeo vira um viral. E eu ganho milhões. Obrigado.